Bom dia, boa tarde, boa noite! O que você está prestes a presenciar agora é uma gameplay completamente duvidosa, cheia de trocadilhos idiotas, erros grotescos e... Ai, tutu! Pra quem não sabe, gente, eu faço live na Twitch, tá? Twitch.tv barra molusquete e esse videozinho é um corte de um compilado de uma gameplay maravilhosa de Lethal Company que eu fiz com os meus amigos. Então, dê se eu gostei e vamos simbora! Tá, ô guris, eu não faço ideia como joga, tá? Basicamente, a gente faz parte de uma empresa de coleta de lixo espacial. E tem as luas, são várias luas e cada lua tem uma dificuldade diferente. Nosso objetivo é fazer profit. A gente tem que pegar, por exemplo, o nosso... Isso, só que daí eu tenho um problema que é os bichão. Voltei, voltei, o que que é que eu quero fazer? Caralho, porque parece que a gente tá num banheiro. Por enquanto, vamos entrar todo mundo junto. Vamos entrar todo mundo junto. Ae, aqui que começa, vamos na manhã. O que é isso, cara? Tem nada aqui também. Cuidado, cuidado, cuidado! É uma Centrican, uma Centrican. Ela tira da gente. Tem uma Coca-Cola! Tem uma Coca-Cola, gurisado. Olha o manchaleiro, peguei o manchaleiro, gurisado. Chaplin, não. Filho da puta, Chaplin. Ele quebrou de um tono. É, é só coisa, é só... Caralho, meu. Não, é pra cá, é pra cá, matéria, é pra cá. Pra onde? Aí, guris, tá aí, guris. Olha o que eu achei, olha o que eu achei. O que? Uma chaleira. Eu não sei pra onde eu tô indo, guris. Ai, caralho. Nova criatura. Criatura nova e viada no terminal. Caralho! Caralho, caralho, guris. Guris, 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 guris. Socorro. Guris, tem um bicho me comendo, guris. Eu tenho um bicho me comendo, guris. Eu tô sentindo, guris, por favor. Guris, eu tô sentindo, eu fui comendo. Bah? Por que você morreu, guris? Cuidado, guris, eu ia pra cá, eu ia pra cá. Tchau! Vai, fica no meu cedo. Caralho, corre. Monteiro, Monteiro, não fala nada no microfone, anda agachado, tá? Tô falando sério. Chaplin, tá me ouvindo? Vai, cai de leve aqui no canto, na beirada. Saulo, tu viu que a gente pode votar pra nave ir embora? Tem como? Fica apertando com o botão direito. Eita, se eu votar, a nave vai embora. Os guris, eu voto sim. Ai, tutu! Bota, bota, bota. A gente não sabe o que tá fazendo. Bota, 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 bota. Eu vou dizer que eu não sei inglês. Não, para, cara. Ai, tutu! Se eles não chegarem, a nave vai embora, eles vão ficar ali. Que isso, deu um dinossauro? Caralho, vi, 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 vi. Caralho, é hora... Olha que legal ali, diz Chaplin, o empregado mais vagabundo. Lazy as tu employ. Dá dano total, 269. A gente já fez o Profit, ó. Que é 130. Onde diz... Ah, pode crer. Ali, ó, Profit, cota. Tá, a gente tem uma cota de dois dias pra bater o 130. É, daí a gente tem mais dois dias. Oito e dois, amanhã, hein? Hoje é a festa. Cara, é muito legal esse efeito de eco. Ai, tutu! Gene, meu nome, falando tudo. Ai, tutu! O que encomenda? É que ele comprou a lanterna, aí chega um foguete descendo assim. Lembrando que o mapa muda toda hora, é aleatório, tá ligado? Então não é mais mesmo que a gente conhece. Ih, achei uma lanterna, achei uma lanterna. Isso aí é laser, acerta com o botão. Isso aí é laser. Não faz nada, só. Tá muito escuro. Que que foi, porra? Caralho! Caralho! Nossa, moleque, tinha uma aranha gigantesca ali. Cadê o Xablin? Xablin morreu. O Xablin tá com fada de cerveja. Que porra é? Você achou cerveja até aqui, cara? Vai tomar no cu. Não pisa na teia que tu fica... Chegando com o fardinho, gurizada. Vem que baralho! É... Partiu, guris. Caralho, tá chovendo. Tá chovendo. Tem uma mina por aqui, calma, calma, calma. Eu tô escutando barulho de mina. Aqui, a mina aqui, ó. Cuidado com a mina aqui, não pisa em cima. Caralho! Saiu o vício do Duto, vamos voltar. Então vamos lá, vamos lá vender as bagunas. Ai, ficou escuro! Ai, Dudu! Ai, Dudu! Aí, chegamos na companhia. Achei que pegar os itens. Não aperta a campainha, não aperta a campainha. Ah, porra! Corre! Ai, caralho! Eu tô pesado! Ele pegou os itens. Não aperta a campainha. Ele apertou, sai de perto! Sai, sai, sai! Tá bom, agora ele veio, agora ele veio. Tá, 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 para de apertar, vou botar meus itens. Alguém morreu. Alguém morreu, meu Deus! E o Dexter fica como? Pô, vai tomando no cu! Caralho, cara! Em 13 dias a gente tem que fazer 241. Vocês viram que tá passando o jogo do Flamengo aqui na televisão? Mano, não vale a pena gastar dinheiro com isso. Colma a lanterna pra todo mundo aí. Cala a boca, Chaplin. Colma a lanterna pra todo mundo aí, cara. Dá uma mamadinha. Sai da frente, porra! Não consegue... Valeu, Gris! Não! Meu Deus, não é Chaplin. Ele deve ter morrido. Ele morreu. Chapitão é um animal. Tu é muito burro, Chapitão. Puta, esse mapa é mais difícil, não esquece. Vamos mandar tudo. Vai que vem o cara da lanterna. Ai, Tutu! Corre! Ai, não, corre, corre, corre! Corre, corre! Ah! Ah! Ai, 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 ai! Caralho! 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 Pão no cu, fecharam a porta, essas men... Passa a ponte, tem que passar a ponte. Ó, tem a saída de emergência ali, ó. Lá embaixo. Pô, podemos entrar pela saída, né? Ponte, ponte. Como é que deu a saída? Quero entrar pela saída, vamos entrar pela saída aqui. Ah, a gente só sabe a entrada da saída. Ah, a principal tá aqui. Ó, bicho. Opa. Opa, agora ele sai. Ô, ô, aqui tá... Ô, um botijão. Peguei a botijão agora. Cadê a saída? A gente tem que achar a saída agora. Pega, eu tô cheio de item. Eu tô cheio de item aqui, eu tô cheio de item. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Tá, vamos por aqui, pra onde vocês vão. Ah, tem bicho em cima, tem bicho em cima, tem bicho em cima, vai! Corre! Eu vou matar ele! Deixa ele vir! Não tem saída, não tem saída, viado. Não tem saída, viado. Sai, tchau! Filha da puta. Cadê a saída? Pera, pera. Já saída agora, eu acho que ele já tem o necessário. Acabou a bateria da notera. Caralho, que susto, porra. Achei, achei. Guris, guris. Agacha, 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 agacha. Não fala nada no microfone, só vem, me segue. Ô guris. Eu vou cair, eu vou cair. Levanta, levanta, levanta. Chiu, 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 chiu. Eu quero um açaí. Escuta, tem um gigante, tem um gigante. O gigante, ele pode... Caralho! Galera, fica parado, fica parado. Ai, tô... Olha ali, olha ele lá, olha ele lá. O gigante, ele é surto, mas ele enxerga muito bem. Entra, 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 entra. Aqui, ó, a porta de entrada é aqui, calma. Pegou o monteiro. São dois gigantes. Calma. A gente pode falar, eles não escutam, mas eles enxergam muito bem, então não se mexe. Esse agente... Enxergou. Entra, 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 entra. Caralho, velho, que porra foi essa? Eu tive que... Eu tive que dropar o botijão porque eu não voltava para conseguir me correr. Então a gente pode falar, você não pode aparecer na visão dele. É? Isso. Ele deve estar aqui na entrada. Pera, deixa eu... Eu vou ver a situação ali fora. Pera aí, pera aí, deixa eu vou... Não! Fudeu. Ai, que pariu os dois... Cadê o Dexter? Ele morreu. Não, é... Fudeu. Pegaram o Dexter. Tá aí agora, como é que a gente vai para a nave? Tá. Olha só. Vai ter... Outro masque. Vai ter que confiar em mim, pai. A porta de saída é aqui. A gente vai sair na parte da ponte. A gente vai ter que passar na manha. Filhos da puta! Ativaram o bagulho para ir embora sozinho. Minha outra, minha outra. Não sei cadê ele. Caralho, ele não consegue subir aqui, né? Valeu, Domingos. Domingos, 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 Domingos! Ah! Ah! Já brinco? Ele não consegue subir aqui. Ele consegue? Ele consegue, ele já subiu. Como é que a gente vai sair dessa merda? Quero-se uma cerveja? Estou no panache. Shush, shush, te abaixa, te abaixa. Os dois estão ali no morrinho. Os dois estão no morrinho. Não, não tem como eles nos verem na escuridão. Caralho, já viram! Ele já viram, já viram! Caralho, cara! Tá, tem um negócio. Os gorilhos ativaram a nave pra partir. Tá? Aí, ó. Vai sair. Mano. É um spawn no cu, cara. Vamos sair correndo. Abandona a Heineken e vambora. Foda-se, corre. Então tá. Tá? Ó, no três eu vou começar a apertar. Um... Ah, peraí. Não, é só atravessar a ponte. A ponte tava tremendo. Vocês conseguiram? Não, a nave foi embora. Tá, fodeu. A gente vai ser despedido. CLT ruim essa. Ô, Domingos, arrumamos um emprego ruim também nessa porra. É verdade, né, mano? Perdemos a Heineken. Fodeu. Tudo com o botiquem do Dexter. Mano, eu fui averigar os bagulhos, o gigante falar e comer o meu... Não, não, aponta o dedo pra ele ali, que ele disse pra gente ir em cima da ponte. Ah, golou do Dexter. E a ponte caiu. Vamos, vamos na mãe em cima da ponte. A ponte tremendo pra caralho. Eu não sabia, porra. Tu não pensou que eram dois botijões de gás e um fardo de Heineken? E o Chaplin? E o Chaplin? Que bobão. Ah! Vambora! É, meus amigos... Foi bom enquanto durou. Tô namorando, caralho. Que isso? Caralho! Caralho! Eu fui real demitido. Isso é o que acontece. Bom dia, bom dia, bom dia. Por isso eu tive um sonho muito louco. E a gente foi demitido. Ah, eu sou de mina do condomínio. Caralho, mano. Fiquei traumatizado com o seu Jorge. Caralho! Caralho! Foi de época que eu sou do seu Jorge. Caralho! Caralho! Caralho!